Bem, pessoal, e por falar em juniores, ele não é mais júnior, né? Quando chegou aqui a primeira vez, jogou pelo 13, jogou Copa Paraíba Sub-21, não foi? Pelo 13, o Fernando, né, e jogou ao lado do Pio, que tá hoje no Botafogo. O Fernando também jogou no Botafogo, lá da capital. O Fernando que tem uma experiência também boa, né, e boa de se lembrar que a gente vai conversar um pouco na categoria júnior, porque foi campeão brasileiro lá, jogando pelo Inter. Isso, Sub-20, exatamente, foi. Prazer tê-lo aqui, né? O relógio continua do mesmo tamanho. Tô vendo que tá gostando, Copa Paraíba. Isso aqui é menor. Mas, Fernando, prazer tê-lo aqui. Prazer, amigo. Quero bater um papo contigo aí sobre esses últimos anos, como é que tem sido o futebol aí, já que você tem jogado futebol de São Paulo, voltou pra cá, né? Como é que tá vendo aí esse cenário hoje do futebol paraibano, duas equipes na Série C e uma na Série D? Tá certo. Boa noite a você. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. O prazer é meu estar aqui, sempre fui bem recebido. E o que eu vejo hoje, em relação ao futebol paraibano, acho que tá em ascensão, tem crescido muito, né? A toa que tem duas equipes na Série C e um representante na Série D, né? E eu acho que tem tudo pra que possam ter acessos, tanto da Série C como da Série D. As equipes tão bem formadas, eu acho que o planejamento foi muito bom. E eu acredito que é acreditar e colher os frutos, né? Do bom trabalho dos grandes treinadores e atletas que estão participando das equipes. Pois é, você já participou do estadual pelo 13 e pelo Botafogo, não é isso? Exatamente. E como é que você acompanhou o estadual desse ano? Repercutiu, infelizmente, negativamente, né? Na mídia nacional, porque grandes paradas, sem estádio, né? Times aí que entraram para jogar a primeira divisão sem terem conseguido a classificação da segunda divisão. Que imagem você, fora daqui, via do futebol paraibano? Então, a gente acompanha mais por rede social ou até por alguns sites também de esporte, né? Até mesmo o globo.com e futebol interior, que é o maior de repercussão no país. E, como você mesmo falou, críticas, né? Porque até que eles não sabem o que acontecem. Soubessem mesmo. Então, assim, a gente que é do Nordeste, porque também já vive isso por duas temporadas, né? Dois estaduais, a gente sabe que não é tão fácil o futebol em si e ainda mais aqui por causa do investimento, né? Diferente de São Paulo, diferente de Minas Gerais e Rio de Janeiro, até mesmo Rio Grande do Sul, onde as empresas, elas investem pesado, onde o patrocínio financeiro é maior. Então, fica mais fácil de você fazer futebol e também estruturar as equipes. E também de estrutura de campo, de departamento médico, academia, federação também. Então, assim, é mais fácil criticar do que você ver o que realmente está acontecendo. Então, se em vez de criticar, visse e criasse uma maneira para que ajudassem, seria mais fácil, né? Do futebol também acontecer. Pois é. Infelizmente, quem está fora não vê o que a gente tem de bom. E, infelizmente, o que chega lá, na maioria das vezes, o que chega é coisa ruim. E, como você bem disse aí, essa estruturação que é necessária de apoio, de patrocínio, também depende da própria desenvoltura dos clubes nos campeonatos nacionais, né? E a gente está tendo oportunidade de ir para esse ano, né? Com as três maiores equipes, sem desmerecer as outras, participando de um brasileiro. Quem sabe, ano que vem, aí, um dos times, ou até os dois, bem, sendo um pouco otimista, ninguém me impede disso, sonhar, né? Botafogo e 13 brigando aí para uma Série B, o Campinense voltando a uma Série C. E aí, já dá brecha para o Sousa, o CSP, outras equipes já avisarem uma Série D. Poderia ter duas vagas também para a Paraíba, né? É, com certeza. Eu não sei se você vai lembrar, eu acredito que vá. Da outra vez que eu vim aqui, até foi com o Pio, em 2010, eu disse que era um novo tempo para a Paraíba no futebol, né? Que foi que a gente conseguiu, aliás, estava conseguindo uma boa margem na Copa do Nordeste. A gente fazia nove rodadas, se eu não me engano, era oito, que estávamos em primeiro. Isso. Fomos campeões paraibano, estava muito bem na Série D, infelizmente não aconteceu o acesso, né? Mas, enfim, eu falei que era um grande momento e que, dali por diante, as coisas iriam acontecer. E, graças a Deus, não porque eu falei, mas sim porque nós que vivemos no futebol e acompanhamos no dia a dia, a gente tem uma visão e acredita nisso. E, graças a Deus, e também com os bons profissionais que apareceram nesse período, eles estão trabalhando a finco, estão realmente fazendo aquilo que eles gostam e estão levando a sério. Isso é fundamental, não é à toa que está acontecendo, diferente que em outros estados também estão acontecendo do mesmo jeito. Eu acho que o Nordeste em si, ele tem muita força, não só de clube, mas de torcida. É um povo muito apaixonado pelo esporte. Se você fizer e acontecer qualquer jogo, independente do horário, vai ter bastante gente. Não vou dizer que vai lotar, até porque os ingressos hoje estão muito caros. Mas o torcedor, ele procura o meio de ir ainda, tá entendendo? Então, os clubes em si têm que se estruturarem mesmo. Entre eles também, tem que deixar um pouco da rivadade de lado e se abraçarem em prol do crescimento do futebol nordestino. É o que a gente nota realmente em outros estados, né? Dentro de campo, cada um que se mate, lá no bom sentido da palavra. Mas fora, esse apoio entre os clubes é necessário. Então, com certeza. E a gente tem a maior prova disso, que é o nordestão. Que por muitos anos não acontecia e está voltando a ter aquela tradição que tinha no passado. E só voltou porque houve essa união. Exatamente. Tem até a Liga do Nordeste, enfim. E é fundamental para nós, atletas, ter essa disputa, ter mais competições. É desgastante? É. Mas se não tiver competições nesse nível, a vitrine não acontecerá, né? Então, o caminho é esse. Pois é. No momento em que os clubes aqui do Nordeste se atentaram, que aquela Copa do Nordeste, até alguns anos atrás, ela era recorde de público, né? Em todo o país. E que a união iria fazer a força, né? E que bater de frente com a Toda Poderosa, porque teve que se bater de frente com a Globo, seria necessário. E aí conseguiu-se essa vitória. Está aí, mais uma vez, desde o ano passado, com a conquista do Campinense, que foi ímpar para o futebol paraibano. Esse ano, com o Sporting, também ganhando a competição, estádios, na maioria dos jogos, sempre com capacidade quase máxima. Coisa que a gente não vê em Série A, em Série B. Então, é olhar com carinho para o Nordeste, como bem disse o Fernando aí, para que realmente o futebol evolua como um todo. Mas, falando sobre a tua situação, como é que está? Como é que está a situação clínica? O que é que está pensando aí para frente? A situação clínica está muito boa, graças a Deus, né? Mesmo parado, disputei o Mineiro pelo Guarani de Vinópolis. Infelizmente, as coisas não aconteceram conforme eu tinha planejado, que era disputar um campeonato mineiro, por conta também da vitrine, sabe? Porque é o meio do futebol São Paulo, enfim, e as coisas não aconteceram. A gente planeja, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram, como eu falei, como eu previa. Mas, desde março para cá, estou parado. Tenho procurado algumas pessoas, até mesmo alguns clubes. Mas é aquela coisa, né? O planejamento deles já foi feito há muito tempo atrás e não tem como tirar alguma situação ou outra para encaixar. E a gente acaba entendendo e também respeitando, porque a maioria dos clubes já faz o planejamento já no começo, ou final de temporada. Então, eles têm que seguir isso à risca. Envolve muitas coisas também. Era nisso que eu queria tocar, Fernando. Até que ponto a figura do empresário hoje está presente na tua vida ou não? E até que ponto ela beneficia e, algumas vezes, também, ela atrapalha? Gustavo, assim, eu sempre tive empresário, sabe? Quando eu vim para o 13, em 2009, 2010, eu tinha empresário, só que o nosso relacionamento já não estava tão legal. E, quando eu saí do 13, em 2010, que eu fui para o Mojimirim, de São Paulo, eu já estava sem empresário. Então, eu fiquei três anos sem empresário. E as coisas aconteceram, sabe? As coisas aconteceram. Eu fui muito abençoado no Mojimirim, que é onde eu fui emprestado para o América do Natal, onde tivemos acesso da Série C para a B. Isso. E hoje eu tenho empresário, só que ele é um cara que é bem acessível, sabe? E ele fala que o mercado em si está muito ruim esse ano. É muito jogador. A gente nota que essa parada da Copa não foi boa, não. Então, foi que a gente conversa. Então, assim, eu tenho noção, está ruim, o mercado não está tão legal, por causa da Copa, atrapalhou, sabe? Ajudou outras pessoas, mas para o futebol em si, brasileiro, não ajudou. Do meu ponto de vista, eu posso estar errado, está entendendo? Mas, hoje, eu estou aberto, assim, a situações. Apareceram algumas que não foram, estou interessando, porque, assim, eu vejo mais estrutura, assim, sabe? E para que eu possa ter condição de trabalho legal. Com certeza. Está entendendo? Estrutura de campo. E essa situação que você está colocando é uma situação que, nacionalmente, é discutida agora com o Bolsa de Futebol Clube, e que alguns jogadores já... Eu já vi grandes jogadores também, já de, digamos, notoriedade nacional, dizendo, não, tem hora que é melhor ficar parado do que também estar jogando e entrar em barca furada em algumas situações, porque tem que se preservar, e a família também tem que se levar em consideração e tudo mais. Mas, para falar em família, eu queria saber o que a água de Campina Grande tem. Aí, eu tenho que perguntar para o Charles Wagner, para o Thiago Messias, para outros jogadores, qual é o atrativo de Campina Grande? É a água ou não? Eu já vou pedir desculpas, sabe? Do que eu vou falar. Não é a água. Acho que é porque os homens aqui não estão dando tanta assistência necessária. Para quem é solteiro, é para você, viu? É necessário porque, então... Não, pois é, então, assim... É uma cidade que recebe bem, né? Tem belas mulheres, o pessoal gosta do morar. Não, na verdade, tem muitas pessoas bonitas, né? Mas, assim, sempre fui bem recebido, graças a Deus. Não só pelo fato de ser atleta de futebol, até porque tem muitas pessoas que nem vivem, né? O meio, mas sempre fui muito bem tratado, né? Então, daqui a algum tempo, vou estar residindo em Campina Grande. Estou terminando de montar apartamento aí. Estou noivo. Espero casar ou no final do ano ou no começo de janeiro, já. Já sabe o telefone aqui da redação? Está tudo beleza, né? É para a festa, o pessoal já está... Prontam aí, qualquer coisa. Vai ter chá de casa nova, vocês podem ir lá. Fernando, obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço, sempre fui bem recebido também. essa brincadeira aqui, sadia no programa. Você e o Pio já são mascotes, num bom sentido aqui, porque vieram desde cedo, né? E fazem parte da família aqui da TV Itararé. Eu que agradeço vocês a todos também que fazem parte da produção, sempre me receberam e trataram muito bem. Tá certo, então. A gente faz mais uma parada agora para um rápido intervalo. E na volta, você confere os jogos que movimentam a próxima rodada da terceirona do Brasileiro. Confira também quem é a nova contratação, a novidade, no bairro do São José. Agora vai vestir a camisa do 13. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho